Na tela pra vocês aqui, ó, o Grêmio e o seu retrospecto na Arena. A Arena voltou, torcedor do Grêmio. A Arena voltou. O Grêmio na Arena em 2024. Doze jogos, dez vitórias. Dez vitórias, um empate e uma derrota. É o retrospecto recente do Grêmio na Arena. É evidente que tem aí campeonato gaúcho, é evidente que tem aí um nível técnico mais baixo do que o campeonato brasileiro, que é a competição que resta para o Grêmio. Mas também não resta dúvida, senhor Pedro Espinosa, que embora com restrições, talvez com um gramado longe das condições ideais, um jogo domingo, onze da manhã, após duas eliminações traumáticas, apesar de tudo isso, é a volta da Arena. Beleza, eu vou começar, desculpe a redundância, e iniciarei pelo início. O Renato queria tempo para treinar, né? Tem. Beleza. O Renato há um tempo aí pediu reforços. Recebeu os reforços, né? Colocou os melhores para jogar? Não sei se colocou os melhores para jogar, mas o que ele pediu foi atendido. Resta saber, o Renato vai utilizar esse tempo mesmo para aprimorar o time, para ver quem joga mais e colocar os melhores para jogar? Óbvio que a volta da Arena, ela é muito salutar. Ela é de se comemorar, né? Afinal, um ano inteiro praticamente fora de casa, nas adversidades, viajando no avião, dormindo de dia. Tudo isso a gente já sabe. Eu só quero acreditar, como torcedor, né? Que o Renato vai usar esse tempo livre para realmente treinar, para realmente observar quem está jogando mais, porque está muito claro para o Brasil inteiro que o Monsalve merece a titularidade, merece, que o colombiano está fazendo, está fazendo demais, acima da média, né? Acho que ele já deve ter percebido que o Bright White joga nada, né? Que não acrescenta em nada. Calma! Então, resta saber se ele vai olhar os melhores e colocar os melhores nesse tempo que ele gostaria e que hoje tem para treinar, tá? E saúdo aqui a volta da Arena, a volta da nossa casa, porque ela é realmente muitíssimo importante. Ah, se o gramado não está nas condições ideais, se as acomodações para os repórteres e para quem transmite, para os narradores, enfim, não é aí as ideais, isso aí a gente vai ter que lidar com isso, pelo menos até o final do ano, porque realmente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Como o Renato gosta de dizer, né? Quem muito quer, nada tem. Então, Renato, utiliza o tempo para treinar, observar os melhores e coloque os melhores, porque a gente precisa de mais pontos para se distanciar do Z4 e permanecer na Série A do ano que vem. Libertadores, tu... Não acredito. Não? Não acredito. O Renato é possível, tanto sabe que eu tiro... O time do Grêmio... Não, 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 lúcido. O time do Grêmio está pronto, para o Domingo, né? É o mesmo. O Renato é previsível, ele repete, ele acha que deu certo, vai repetir. E pronto, e ponto, é muito previsível. Tá bom, mas vamos lá. É o melhor time? Não. Não é? Na minha opinião, não. Qual é o melhor time? Eu acho que eu gostaria de ver o mão salve na posição dele, tendo uma oportunidade para conjurar no time titular com a posição dele. Mas com a lesão do Pavon, já se criou um motivo, né? E outra, tá? Que volte o Diego Costa, né? Que é o centroavante titular do Grêmio. Aliás, eu tenho uma... Nós temos alguma coisa para falar aí? Não, né? Eu queria propor uma coisa que está me incomodando, cara. Vamos lá. Eu não quero... Eu sou contra o grinalismo, mas eu também... Tu é contra o grinalismo. É, mas não dá para a gente fugir do que é uma cultura nossa. Vamos lá. Grinaliza, Ribeiro. Eu sei que está dentro de essa vontade de grinalizar. Grinaliza, Ribeiro. As pessoas estão me perguntando se o Fernando foi o grande jogador da vitória do Internacional, correto? Perfeito. Perfeito. Quem é que está mais saliente nos times? Fernando no Inter ou Bonsolvi no Grêmio? E eu diria o seguinte, eu acho que é injusta essa comparação. Primeiro porque o Fernando, ele é linear. O Fernando, embora a idade... Todos os jogos ele joga bem. Ele tem uma... O tempo todo dele tem um nível elevado. E o Bonsolvi, ele ainda é um jogador de espasmos de grande qualidade. Ele está meio sumido, às vezes não está tão bem, e daqui a pouco ele aparece e faz a diferença. Ele está fora de posição. São jogadores diferentes em circunstâncias diferentes. Então, se você me perguntasse agora, Ribeiro, o que está sendo mais importante? O Fernando para o Inter ou o Bonsolvi para o Grêmio? Fernando para o Inter. Eu acho que o Fernando para o Inter. Ficou clara a sua leitura. O ponto é o seguinte, primeiro aspecto. Tu concorda ou não com... Em partes. Sabe que um amigo meu uma vez me ensinou, quando tu discorda completamente da pessoa, tu diz assim, em partes tu tens razão. É que na verdade... Bem de mais, em partes tu tens razão. Vamos lá. É que na verdade, se a gente for olhar, se a gente for olhar, eu acho que também tem muito a ver com a regularidade que o Ribeiro está falando. Acho que tem muito a ver também com a experiência que o Fernando tem. Não só a bola que ele tem. Ah, e outra, o Monsolvi já jogou como segundo volante, já jogou no meio espaço pela direita e nunca jogou na posição dele no time titular. É que por mais que tu peça para que, guardadas as proporções das funções que cada um desempenha no seu time, é óbvio que o Monsolvi mexe com o imaginário do torcedor do Grêmio. Faz gol. Porque joga perto da área, dribla, faz gol. A torcida clama pela titularidade dele hoje. Mas essa que o Ribeiro está falando que o Monsolvi não jogou na posição dele, o Fernando, quando foi zagueiro, também foi linear, como tu está dizendo. Ele também teve uma boa atuação como zagueiro. Então, primeiro que eu acho o seguinte, eu acho que o Monsolvi e o Fernando eles não sentam na mesma mesa. Primeiro, cada qual na sua posição. É porque se senta em cadeira, não em mesa, né? Isso. Cada qual na sua posição, obviamente, mas eu acho que o Fernando hoje, ele é muito mais jogador do que o Monsolvi, primeiro de tudo. E segundo, olha, ainda que, o Fernando, o Real Madrid não quis, né? Eu não, mas enfim. Tá, tá bom. A grande questão é que eu acho que nesse sentido aí, o Fernando, ele assume um papel de protagonismo porque ele é talvez o ponto de equilíbrio do Inter. E o Monsolvi ainda não é o ponto de equilíbrio do Grêmio. Talvez um dia possa vir a ser. A gente não sabe qual é a curva do Monsolvi. Exatamente. É que contra o Monsolvi hoje se discute inclusive titularidade dele e não entre a torcida, mas na comissão técnica. Talvez a partir de agora ele vire um titular absoluto na sua. Porque na dele eu não posso assegurar aquele titular absoluto. É mais fácil a gente dizer... Hoje é o cristal do titular. Hoje é o cristal, esse é o ponto. Tudo bem, mas é que é mais fácil a gente dizer é mais fácil a gente dizer que é teimosia do Renato e eu me incluo nesses que às vezes falo e concordo que talvez seja sei lá 40% teimosia. Só que os 60% que a gente não sabe do treinamento, do bastidor, do vestiário, de dentro do trabalho como um todo, da gestão do grupo. Por isso que agora vai ter os dias para ele treinar e eu quero ver se ele vai enxergar isso. Não, é que daqui a pouco ele continua como reserva e os 60% falaram mais salvo que os 40% O campo está dizendo para o Renato, está claro e evidente, o gramado está dizendo Renato, olha aqui, o Monsalves está jogando mais.